Uma oportunidade boa pra muita gente aí sair do vermelho, ficar com as contas tudo em dia, tudo certinho. Eu vou conversar aqui com o Geraldo Lourenço, secretário de Finanças de Goiânia. Secretário, vamos começar contando pro pessoal de casa então o que pode ser negociado ou o que pode ser parcelado. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. A iniciativa da Prefeitura de Goiânia, sob orientação do prefeito Rogério Cruz, nos permitiu fazer um refis, refinanciamento de dívidas inédito, onde poderão ser renegociados todos os impostos e taxas, sendo IPTU, ISS e outros créditos que a Prefeitura tenha com contribuinte que não sejam de origem tributária. Contratos, aluguéis e outras questões nessa linha. Então, é importante ficar registrado que há um parcelamento considerável que Goiânia não tinha antes e o prefeito Rogério Cruz implementou pra poder melhorar a saúde das famílias e do setor produtivo, que varia até 60 meses. Aí vai depender da opção que a pessoa fizer dos descontos de 99% a 70%. E um outro componente variável e importante que não existia na cidade de Goiânia e que o prefeito nos determinou de fazer é a retirada da entrada que cada contribuinte tinha que fazer quando fosse renegociar o seu débito com a Prefeitura, de 10%. Então, hoje você renegocia e não dá essa entrada. Outra demanda que também o prefeito nos colocou, que foi dar o perdão de diversas taxas. Taxas de ocupação, taxas de feirante, ambulante e etc. À exceção das taxas decorrentes da aplicação das penalidades da Covid-19 e as multas de trânsito. Agora, esse parcelamento, essa negociação, ela pode ser feita pela internet, tem que ser feita pessoalmente ou cada caso é um caso? Para aquelas pessoas que vão pagar à vista, ou seja, obter o desconto de 99%, basta entrar no site da Prefeitura, fazer o seu cadastro lá e vai ter o documento correspondente ao pagamento. As demais pessoas, que varia de 90% a 70%, deverão procurar agendar nas redes do Atende Fácil. É, reforçando então que é agendado esse atendimento na rede. Exatamente. Precisa ser tudo agendado para a pessoa ir no horário certinho para não ter erro. Agora, isso é só para a pessoa física? Não, abrange as pessoas jurídicas e o cidadão de um modo geral. Qual o benefício que uma pessoa tem de pagar essa taxa de uma forma facilitada? Porque muita gente fala, não, eu deixo para pagar isso mais para frente. Isso pode acarretar problemas para a pessoa, né? Sim, eu acho que ela tem a vantagem hoje, por determinação do prefeito Rogério Cruz, de ter 50% de desconto. É difícil em termos de pandemia, né? A situação econômica das pessoas, mas o desconto é considerável. Considerável mesmo, o pessoal tem que aproveitar. E a gente aproveita para reforçar aqui, Juliana, que essa negociação, ela acontece até o dia 2 de setembro. É isso mesmo? E não adianta deixar para a última hora, né? Quanto antes a pessoa for se organizar, marcar o atendimento para ir presencialmente, mais rápido ela vai conseguir negociar, vai pagar e vai se livrar dessa dívida, né não?